Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishers, e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho, sem spoilers, sobre o livro gótico mexicano, lançamento desse ano da Darkside Books. A autora Silvia Moreno Garcia é uma autora mexicana e ela mora hoje no Canadá. Esse livro foi lançado, como eu falei, nesse ano, de 2021, foi lançado no comecinho do ano, e eu tava bem curioso pra ler ele, desde que eu vi o vídeo da Pathy, da Patricia Lima, eu fiquei realmente com muita vontade de ler ele. Esse é um livro ambientado no México, nos anos 50, então a gente tem aqui a vivência da história, a história acontece lá nos anos 50, e a nossa protagonista, a Noemi, ela é uma protagonista, assim, muito, muito forte, eu gostei muito dela, porque ela é super determinada, ela, assim, vai atrás dos objetivos dela, sabe? Ela tem uma personalidade muito forte também, então não é aquele tipo de protagonista que é meio genérica, aquele tipo de protagonista que é meio bobinha, ela tem, se eu não me engano, aqui 21 ou 22 anos, ela faz faculdade e tal, então pra aquela época ela é uma mulher muito à frente do tempo dela, né? Eu gostei muito disso. Esse livro também tem um pouco de embasamento histórico, então ele fala um pouco do México naquela época, né? Como que as coisas são por lá. Basicamente, então, a história começa quando a Noemi recebe uma missão de visitar a prima dela, pois a prima dela mandou uma carta muito estranha ali pra casa dela, né? Pra família dela. E o pai da Noemi diz pra ela ir lá visitar a prima dela, ver se tá tudo bem, porque a prima dela falou coisas, assim, muito estranhas na carta, falou sobre fantasmas na casa que ela tá morando, falou sobre coisas muito estranhas que acontecem por lá, que ela precisa fugir, que ela não tá bem, que ela precisava de ajuda e tal. Então, eles ficam bem intrigados, né? Tanto a Noemi quanto o pai dela, então ela vai pra casa dessa prima dela, que é uma casa, assim, muito antiga, uma mansão, sabe? Vitoriana, assim. Quando ela chega lá, além dela encontrar a prima dela e o esposo da prima dela, porque a prima dela se casou e foi morar nessa mansão, e mora também o sogro da prima dela lá, que é um velho, assim, muito estranho, sabe? Ele é bem esquisito, e as pessoas daquela casa, de forma geral, são bem estranhas. Elas parecem que guardam segredos, assim. E a casa tem algumas regras muito esquisitas, sabe? A Noemi, ela tem o costume de fumar, né? Que era uma coisa comum naquela época. Infelizmente, ainda é um pouco comum hoje, né? Por favor, não fumem. E a Noemi é logo proibida de fumar dentro da casa. Durante os jantares que a família faz, eles não podem conversar, tem que ficar em silêncio, porque a casa ecoa muito os sons, e aí pode atrapalhar e incomodar o sogro da prima da Noemi, né? No caso, o patriarca dessa casa. E tem muitos mistérios e voltos dessa casa. A gente não entende por que aquela casa tem tantas regras, e a gente fica sempre curioso pra saber o que tá acontecendo. Em dados momentos, a Noemi começa a ter uns sonhos, assim, um pouco estranhos, que tem a ver com a casa, sabe? Ela começa a enxergar coisas estranhas na casa, nos sonhos dela. E aí, ela começa a descobrir coisas da própria casa por causa da prima dela. Ela chega lá e a prima dela tá muito estranha, assim. A prima dela começa a falar coisas esquisitas, e uma hora parece que a prima dela tá lúcida, outra hora parece que não tá. Então, a Noemi começa a querer investigar o que tá acontecendo. Ela vai até a cidade, pergunta pras pessoas, né? Porque essa casa é um pouco afastada, assim, da cidade. Ela fica mais num cantão lá. E nessa casa também tinha uma mina antiga, e aí várias pessoas morreram naquela mina. Aquele lugar foi assolado por uma epidemia no passado, e não se sabe por que as pessoas morreram. Sempre tem esse mistério por ali. Então, o livro traz sempre esse ar de mistério pra gente. E tem muita presença aqui da parte gótica, sabe? Aquela coisa, assim, da casa estranha, da casa sombria, meio mal-assombrada, sabe? Não tem um fantasma, uma coisa assim, sabe? Não é uma coisa de terror acontecendo, mas dá pra gente aquela sensação de suspense o tempo inteiro. A gente fica querendo entender o que tá acontecendo ali, e a autora consegue colocar isso muito bem, sabe? Ela deixa o tempo inteiro a gente muito curioso pra saber o que tá acontecendo naquela casa. A gente fica, meu Deus, o que tá havendo nesse lugar, sabe? É um lugar muito, muito estranho. E essa questão permeia quase o livro inteiro, sabe? A gente fica mais da metade do livro ali, querendo saber o que tá acontecendo naquele lugar. E é muito, muito misterioso. E de vez em quando a gente vai tendo uma pinceladinha aqui, outra ali, e até que a gente tem grandes revelações que tem a ver com a casa, que tem a ver com os arredores ali da casa, com essa família também, que a família tem um segredo, tem uma coisa muito estranha. E, gente, é muito bizarro quando a gente descobre. Eu fiquei muito chocado, fiquei, meu Deus, agora tá explicado por que a casa é assim, por que as pessoas são assim, o porquê das regras, né? Então a gente fica assim muito... Gente, é tipo uau, sabe, esse livro. E o que contribui pro livro dar essa sensação pra gente de angústia, essa sensação pra gente de ansiedade ali lendo, né? De curiosidade, de suspense, é a escrita da autora. Ela tem uma escrita muito boa. A escrita dela, além de ser, assim, muito contagiante, é uma escrita que flui bem, que faz a gente querer saber mais, que faz a gente querer ler mais, né? A gente fica ávido por continuar lendo aquilo ali. Além disso, a escrita dela é meio floreada, assim, tem umas descrições bem legais. Então a gente consegue imaginar bem a mansão, imaginar os pisos bonitos da mansão, né? Mesmo que ela esteja meio, assim, decrépita, né? Meio caindo aos pedaços, a gente consegue imaginar o corrimão da escada, os locais ali, bibliotecas, as salas, as salas de jantares, os quartos, sabe? Então é muito legal. E conforme a gente vai adentrando nos sonhos da Noemi, a gente vai descobrindo mais coisas sobre a casa, mais coisas sobre aquele lugar, sobre a família. E os sonhos dela são muito bem descritos. Alguns momentinhos eu fiquei meio assim, nossa, mas tá tanto, assim, sonho. Agora eu tô meio assim, será que isso tá acontecendo? Será que é sonho? Aí depois a gente descobria. Mas no final a gente descobre que até os sonhos dela tá tudo interligado com esse mistério, com essa coisa toda dessa casa. E, gente, é de explodir a cabeça. Eu fiquei muito chocado com esse livro. Eu amei demais as revelações. Foi um livro que eu dei cinco estrelas e eu favoritei. Quando eu tava lendo, eu fiquei meio assim, ah, será que eu favorito ou não? Mas o final, o final é ótimo. É o tipo de final de livro que eu gosto muito. Ele tem um final que é fechado, tem algumas pontinhas, assim, bem mínimas que a autora até deixa aberto. Mas ele é um livro único, né? Ele não faz parte de uma série e é um livro que te intriga realmente até o final, assim. A gente fica muito curioso pra saber o que acontece até o final. Como eu falei, são menos de 300 páginas. São 283, se eu não me engano. Gente, sério, pelo amor de Deus, que livro maravilhoso. E sem contar a edição, né? A Dark Side lançou esse livro aqui em capa dura, com esse corte aqui amarelado. Ele parece um abacatinho, né? E aí aqui, ó, tem esses cogumelos na folha de guarda. E os cogumelos têm tudo a ver com o local lá. Eles colhem cogumelos no quintal também pra fazer comida e tal. Então tem tudo a ver com a história. A diagramação do livro tá realmente muito bonita. No final dos capítulos tem esses cogumelinhos aqui. E no comecinho de cada capítulo tem um cogumelo diferente sempre, né? E vai mostrando aqui o título dos capítulos e sempre escrito gótico mexicano, né? Os capítulos não têm nome, né? Só escrito gótico mexicano mesmo. E o livro também tem fitilho, né? Um fitilho da mesma cor aqui do corte do livro. A edição tá maravilhosa. E esse livro, alguns dias atrás, ele tava em promoção. Não sei se ainda tá. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo da Amazon. Caso vocês queiram comprar ele na Amazon, vocês me ajudam muito também porque eu recebo uma pequena comissão. Se vocês quiserem comprar qualquer coisa também na Amazon pelo meu link que tá ali embaixo, vocês me ajudam muito. Então assim, gótico mexicano é um livro gótico, obviamente, né? É um livro que traz toda a questão ali do México, né? As coisas que acontecem naquela época. Ele tem uma ambientação muito legal dessa época dos anos 50. Tem uma protagonista muito forte, muito determinada. E é um livro com muito mistério, muito suspense, que te intriga e te deixa instigado pra ler até o final. É um livro que eu recomendo demais, demais, demais. Foi o lançamento da Dark Side que eu amei muito, que eu queria muito ler e que valeu demais a pena. Não esqueça de clicar em gostei ali embaixo se você gostou desse vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho pra receber os novos vídeos sempre que eu postar por aqui. Eu também tenho um projetinho no Catarse, que é um projeto onde você pode me apoiar mensalmente de uma forma financeira, com valores simbólicos, receber algumas recompensas, né? E isso vai me ajudar muito com que eu continue produzindo conteúdo aqui pra internet. Então, se você puder conhecer meu projetinho, é catarse.me barra luckfishels. Não esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram. São arroba luckfishels. Eu sempre tô conversando com vocês por lá. E eu também tô na Twitch. A minha Twitch também é luckfishels. Então, conheçam o meu canal lá no Twitch, vão assistir as lives, né? Me acompanhem no Twitter e no Instagram. Tô sempre postando lá minhas leituras, o que eu tô assistindo, conversando com vocês, fazendo enquetes. Então, é bem legal. Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham se animado pra ler esse livro, que vocês gostem tanto quanto eu. E se você já leu esse livro, deixa ali nos comentários se você gostou, né? O que você achou. E espero que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!